Olá, temos o Rockabilly da Old Star Trio, vamos nessa. Meu 8-flaphead no capricho, feito um bicho, é um Rockabilly, 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 Rockabilly. Ele me leva aonde eu for, é um Rockabilly, 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 Rock Até o pescoço É o hot, hot, cool Hot, hot, cool Hot, hot, cool Hot, hot, cool Tem um hot, hot, cool Na garagem Prepara o protavel na cidade Rock, cap, rolando o salto E a palanca é uma bola a oito É o hot, hot, cool Hot, hot, cool Hot, hot, cool Hot, hot, cool Hot, hot, cool